e vamos tentar fazer com que eles apareçam no dia de jogo. Neste momento as pessoas também já esperam um pouquinho mais de nós, é natural, nós também nos colocamos nesta posição de uma pressão, é uma pressão positiva, quer dizer que estamos neste palco, num palco maior, mas não acho que a equipa tenha que se sentir de toda pressionada, como disse, vamos para tentar o melhor resultado possível e a melhor exibição possível. E a estreia já no domingo, é por aqui que fica amanhã 5 notícias desta sexta-feira, regressamos como sempre na próxima segunda às 6. Tenham um bom fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri